Rolou para Miguelito, tentou passar a bola, bate no próprio companheiro, caiu ainda no rebote para balão Tocou para Sherman na lateral direita, escapuliu do primeiro, chamou Miguelito na tabela, recebeu Sherman Cruzou a bola para o dedão e toque para o gol, pinta a emoção GOOOOOOOL É do Santos, é do Peixe, eu falei, um dos destaques da primeira fase é ele Rian, o volante que faz gol, o volante que pisa na área, a tabela feita com Sherman Sherman, a Miguelito devolveu para JP Sherman, que cruzou a bola, a razão de ir para dentro na área para ele Para o Rian, dá um tapa na bola já no interior da grande área e manda a bola para o fundo do gol O Peixe abre o placar, Rian faz a festa do torcedor do Santos, no distrital do Iramar e em todo o Brasil Rian embaçado, o Rian é muito embaçado, Rian sinistro marca aos 2,50 da primeira etapa Agora em Diadema tem Santos 1, São Bernardo 0 e o detalhe é só seu, Jacobuti Na tabela pelo setor direito, entre o Miguelito e o JP Sherman Um destaque para a devolução do Miguelito, que desmontou toda a zaga do cachorrão O JP Sherman foi até a linha de fundo, fez o cruzamento rasteiro para trás O Enzo acabou furando a bola, sobrou para o Iramar, colocou no fundo o garbante com a perna direita Abrindo o placar no estádio do Netuno, Diadema 1 a 0 para o Peixe, para cima do Esporte Clube em São Bernardo, Gamara É, o Santos vai ser de um cachorro Porra, o cara não, tá de sacanagem Não é atendimento, é autópsia, pelo amor de Deus É, pô É o que sobrou também da partida da Copa de 2014 E vem o Santos, dominou o Miguelito, rolou a bola, é o Zubanteiro, o Piteba Gol! É do Santos, é do Peixe A jogada iniciada pelo João Vitor Acabou de entrar na primeira intervenção dele, deu o tapa à frente Para o Miguelito, invadiu a grande área pelo setor direito de primeiro acervi O Enzo Monteiro, a bola deu uma quicada na frente dele, ficou difícil Mesmo assim ele ajeita o corpo, chapa a bola e manda a bola para o fundo do gol Enzo Monteiro Marca para a equipe do Peixe Enzo Monteiro amplia a vantagem do Peixe em Diadema Enzo Monteiro faz a festa do torcedor do Santos no Distrital do Inamara e em todo o Brasil Enzo Monteiro é embaçado Enzo Monteiro sinistro marca aos 28 minutos passados da segunda etapa Agora no Distrital do Inamara em Diadema tem Santos 2, São Bernardo 0 e o detalhe é só seu, Jacobuti E todos os jogadores do Peixe também foram comemorar com o João Vitor Na sua primeira participação da partida ele foi inteligente Pegou toda a zaga do cachorrão aberta, deu um tapa para o Miguelito Pelo setor direito, levantou a cabeça Cabeça erguida, olhar sincero Fez o cruzamento, encontrou Enzo para colocar no fundo do barbante Ampliar a vantagem do Santos para quem sabe Marcar o gol da classificação para a terceira fase 2x0 para o Peixe, 2x0 para os meninos da Vila, Gamarra Quarta hora para o time da Vila, Belmiro, avançando de fase na Copinha Miguelito cruzou a bola para dentro na área, passou por todo mundo Veio novamente o cruzamento, o doque de cabeça para o Intermação Gol Enzo Monteiro É do Santos É do Peixe O cruzamento, o meio do escanteio, passou por toda extensão da área E aí vem o Bom Tempo, levantou E o Enzo Monteiro O 9, centroavante Mergulha de Peixinho Lá no canto esquerdo Manda a bola para o fundo do gol Enzo Monteiro Mata o jogo Para a equipe do Peixe Enzo Monteiro Enzo Monteiro faz a festa Do torcedor do Santos em dia de mim em todo o Brasil Enzo Monteiro é embaçado O Enzo Monteiro é muito embaçado Enzo Monteiro sinistro Marca O Santos vai para a terceira fase da Copa São Paulo Chega na marca de 33 minutos passados da segunda etapa Agora no distrital do Inamar tem Santos 3, São Bernardo 0 E o detalhe é só seu Jacobuti E a batida descanteio do Miguelito pelo setor direito O Gabriel Bom Tempo foi inteligente A bola viajou na zaga do cachorrão Na sequência ele deu um passe para trás Um cruzamento de chapa com a perna direita Na cabeça do Enzo Que testou firme contra a meta do Luan Para marcar o terceiro do Peixe Marcar a trinca do Santos E marcar o gol da classificação Segundo dele na partida 3 a 0 Peixe 3 a 0 Santos É rapaz Segura o Santos Vem João Vitor dominou Escapulindo a marcação Invade a grandeira Bateu cruzado Pinto em maçã Gol Matheus Xavier Matheus Xavier É do Santos É do Peixe De novo ele De novo o João Vitor Arrancou pelo campo de ataque Setor direito Em progressão Cabeça erguida Olhar sincero Invadiu a grandeira pelo lado direito E serviu E cruzou Matheus Xavier Livre de marcação No interior da grandeira Lá do esquerdo O goleiro batido Ele mete o pé na bola E manda a bola Para o fundo do gol Matheus Xavier Marca o quarto gol Do Peixe Em Diadema Matheus Xavier Faz a festa Do torcedor do Santos Em Diadema Em todo o Brasil Matheus Xavier É embaçado O Matheus Xavier É muito embaçado Matheus Xavier Sinistro Marca A uns 46 minutos Passados Da segunda etapa Agora no Distrital Dinamarca Em Santos 4 São Bernardo Zero E o detalhe É seu Giacobuti E embolsando também É o João Victor Da Copinha Cruzamento Rasteiro Pelo setor direita Bola batendo Pé de apoio Do João Murilo E ele Matheus Xavier Com condições legais Sozinho Colocou no fundo Do barbante Chamou a bola De você Contra a meta Do Luan Do Luan Para marcar O quarto gol Do Peixe Na Copinha Santos 4 a 0 Na terceira fase Da Copa São Paulo Gamarra De você Legenda por Sônia Ruberti